Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Esta é mais uma edição de especial legislativas que a ERTE está a promover, a pensar no sufrágio do dia 4 de outubro. O sufrágio esse que está praticamente à porta e a ERTE, claro, não fica de fora destas decisões. Pelo que recebemos em estúdio, os designados cabeças de lista das diferentes forças concorrentes pelo Círculo Eleitoral de Santarém. Desta vez, as atenções vão centrar-se na candidatura do Partido Social-Democrata e do CDS-PP, com ligação Portugal à frente, sendo que contamos com a presença de Teresa Leal Coelho, a primeira candidata desta coligação. Já sabe, pode acompanhar-nos pelas frequências 98 e 92 FM e ainda pelo nosso site, com transmissão para todo o mundo por áudio e também por vídeo. Começo então por saudar-se a nossa convidada, agradecendo-lhe a disponibilidade e a presença em estúdio. Muito obrigado, seja bem-vinda. Permita-me começar em jeito de apresentação, uma vez que estamos a falar de uma candidatura que tem diversos elementos, como é óbvio, mas se calhar as pessoas, na hora de escolher, para além dos partidos propriamente ditos, das ideias propriamente ditas, olham para o rosto principal. Por isso pergunto-lhe, quem é Teresa Leal Coelho? Muito bem, boa tarde. É com muito gosto que estou aqui, agradeço o convite e naturalmente que as pessoas olham para os rostos, sem dúvida nenhuma, e os rostos que estão mais em destaque, que estarão mais em destaque no dia 4 de outubro, serão seguramente a alternativa entre o próximo primeiro-ministro, ser Pedro Passos Coelho ou António Costa. Naturalmente que cada círculo eleitoral tem cabeças de lista, no nosso caso que falamos de uma coligação, Portugal à Frente, como já referiu, tem uma cabeça de lista do PSD e outra cabeça de lista do CDS-PP. Eu não posso deixar de começar por apresentar o Portugal à Frente, com esta referência. Há dois círculos eleitorais em todo o país, nos quais a coligação apresenta duas mulheres cabeças de lista. É o caso do Distrito de Santarém e também do Distrito de Leiria. No caso do Distrito de Santarém, a cabeça de lista do PSD sou eu, Teresa Leal Coelho, já me irei apresentar. A cabeça de lista do CDS-PP é Patrícia Fonseca. Eu quero aqui também dar uma nota, porque é algo de que muito me orgulho, que não há memória da cabeça de lista por Santarém ser mulher. E neste caso são duas mulheres as cabeças de lista e gostaria que o Distrito de Santarém tivesse atenção a este fator, porque é para nós um fator determinante num momento de viragem de Portugal, da sociedade portuguesa e também do Distrito de Santarém. Isto só é possível porque o Distrito de Santarém já tem essa abertura e, por isso, não discrimina. E é, portanto, também um elogio ao Distrito de Santarém. Mas há muitas autarcas no nosso distrito. É verdade, sem dúvida, é verdade. Eu sou Teresa Leal Coelho, a minha profissão, eu sou docente universitária na área de jurídico-políticas e disponibilizei-me há quatro anos atrás para acompanhar a par e passo Pedro Pascoelho quando se candidatou primeiro a Presidente do PSD e depois a Presidente e depois a Primeiro-Ministro de Portugal, porque considero que é o homem certo com uma estratégia, uma visão para o país e, sobretudo, com uma determinação de mudança para este país, determinação de mudança, de uma mudança responsável, de uma mudança caracterizada pelo gradualismo, pela previsibilidade e pela confiança que os portugueses devem ter, não só nos seus governantes, como a confiança e a credibilidade que o estrangeiro deve ter em Portugal e nos governantes de Portugal. Essa crise verificava-se, verificou-se por diversas vezes no que diz respeito à relação entre poder político e os cidadãos em Portugal. Nós sabemos que desde já há algum tempo, nestes escassos 41 anos de democracia, que muitos vezes os eleitores se sentiram muito distantes do poder político e essa viragem era para nós importante e era para Pedro Pascoelho importante que tivesse, que viesse a ser feita. Pedro Pascoelho é um homem comum, com qualidades excepcionais, mas que vive como vivem a grande maioria dos portugueses e que acredita que o país deve ser um país de liberdade, de igualdade e sobretudo de igualdade de oportunidades e de justiça social, de correção dos equilíbrios. Eu acredito nesta convicção e determinação de Pedro Pascoelho e por isso mesmo há quatro anos atrás estive disponível para o acompanhar nesta mudança que queremos e os portugueses também querem e quiseram que seja levado a cabo neste país. Permita-me aqui juntar só uma deixa, por assim dizer. Apesar de se rever então naquilo que Pedro Pascoelho e o respectivo governo têm feito durante estes últimos quatro anos e agora ainda para conhecermos um pouco mais, o seu nome saltou para a ribalta, entre aspas, porque mesmo dentro de um partido consegue manter ideias próprias. Conseguiu isso mesmo e também, por isso também, porque não é muito normal, diga-se, saltou para essa ribalta. É uma mulher de ideias próprias, convicções fortes. Sem dúvida, eu respondo-lhe já a essa questão, deixe-me só terminar o que eu dizia. Isso, a resposta a essa pergunta vem em linha com aquilo que eu também acabei de dizer, mas para lhe dizer e para me apresentar que há quatro anos atrás fui candidata ao Parlamento, integrada na lista do Porto, como número dois da lista do Porto e venho agora como cabeça de lista de Santarém e com enorme gosto e empenho nesta tarefa e neste desafio que é para mim um desafio muito estimulante. As qualidades ou características que lhe referia de Pedro Pascoelho estão na base, são o fundamento exatamente da resposta à pergunta que me fez agora. Agora, quando eu lhe disse que Pedro Pascoelho acredita num país sem privilégios, sem prerrogativas, com igualdade e liberdade, é precisamente porque Pedro Pascoelho acredita nas pessoas, sejam pessoas que, em determinado momento, exerçam cargos políticos, como é o meu caso, que transitoriamente exerço um cargo político, como acredita nos cidadãos em geral e acha que Portugal se faz com o esforço e com o empenho dos cidadãos, porque são os cidadãos que são os donos da política, os donos de Portugal. E por isso, com Pedro Pascoelho como presidente do PSD, sendo eu, como sabe, vice-presidente do PSD, a liberdade de autonomia, a liberdade de pensamento é salvaguardada. E quando me disse, acredita em tudo o que este governo fez, eu quero aqui deixar bem claro o seguinte, este governo fez um trabalho excepcional, introduziu muitas mudanças, algumas reformas, já lá vou, mas também teve que fazer uma tarefa que não decorreu das convicções, sejam elas ideológicas, sejam elas de qualquer outra natureza, do Partido Social Democrata ou do CDS-PP, porque Pedro Pascoelho, primeiro-ministro, foi um primeiro-ministro refém das condições de contexto da pré-Banca Rota, das condições de contexto de estarmos agrilhoados a um morando de entendimento que foi subscrito pelo Partido Socialista e com enorme responsabilidade pelo PSD e pelo CDS-PP, na medida em que conscientes daquilo que Teixeira dos Santos informou o país, sobre aquilo que Teixeira dos Santos informou o país e o mundo, de que não teria dinheiro para pagar salários e pensões, nem o Serviço Nacional de Saúde, nem o sistema de ensino, dois ou três meses depois, porque o financiamento e o investimento tinham terminado para Portugal porque tínhamos perdido a credibilidade e a confiança, isto entronca na minha intervenção inicial, naquela motivação que Pedro Pascoelho também teve de que o país voltasse a recuperar não só a confiança dos portugueses, como a confiança externa, como a credibilidade. Quando em 2011 Pedro Pascoelho foi designado o primeiro-ministro de Portugal, o resto do mundo olhava para Portugal e a Europa olhavam para Portugal como um problema financeiro. Já no final de 2013, início de 2014, a verdade é que o resto do mundo olha para Portugal como um herói surpresa em razão dos resultados e resultados que decorreram do trabalho que foi desenvolvido pelas famílias, dos sacrifícios que foram assumidos pelas pessoas, pelas empresas e pelos empresários, porque é isso que nós acreditamos. Nós acreditamos que o país é feito pelas pessoas, pela sociedade civil, pelo setor económico que está fora do Estado. E a verdade é que, a breve trecho, vários comentários internacionais passaram a qualificar Portugal como um herói surpresa e, por outro lado, os investidores e os nossos parceiros europeus passaram a olhar para Portugal como uma janela de oportunidade no que diz respeito ao investimento. Nós voltámos a garantir financiamento e investimento, o que era uma prioridade na medida em que o capital é escasso em Portugal. E, portanto, quando me diz, acredito em tudo o que este governo fez, este governo fez aquilo que tinha que ser feito em Portugal. Poderá dizer-me que uma ou outra medida, e dir-lhe com certeza que não fizemos tudo bem, mas fizemos algo bastante bem, de tal forma que os índices de confiança externos e internos recuperaram a confiança dos consumidores, a confiança dos investidores, a confiança dos financiadores. O crescimento económico tem sido um crescimento económico constante. Estamos hoje colocados no topo dos principais rankings no que diz respeito a questões relacionadas com, por um lado, a confiança, por outro lado, também a qualidade, as oportunidades de investimento em determinados segmentos económicos. Veja aquilo que nós crescemos no consumo ao nível das exportações, ou seja, não só ao nível do turismo, a reestruturação da nossa economia totalmente virada, totalmente ainda não, mas em cerca de 40% virada hoje para o exterior, todos estes dados significam uma alteração, uma reestruturação, uma reconfiguração da economia nacional, e que só foi possível porque ganhámos credibilidade, confiança, a externa e a interna. A parte disso tivemos que fazer aquilo que teve que ser feito, até porque estávamos agrilhoados, que foi o ajustamento. Fez o Estado o ajustamento... Pretendia-se entrar mais nesta conversa no Distrito de Santarém, mas... Já levamos, fez o Estado o ajustamento, fizeram as empresas o ajustamento, fizeram as famílias o ajustamento, e neste momento temos condições de olhar para o futuro com muita confiança. O Distrito de Santarém é um distrito muito particular. Já estava identificada com o território. Teve resultados, respondo-lhe já a essa questão, não fugirei a essa questão, teve resultados acima da média no que diz respeito a Portugal. Como sabe, se a nível nacional nós descemos o desemprego de praticamente 18% para o 11,9%, o que é extraordinário, embora ainda seja um nível de desemprego muito elevado, houve criação de emprego, a verdade é que o Distrito de Santarém tem um desemprego de um dígito apenas. O Distrito de Santarém cresce acima da média nacional e, portanto, tem uma pujança neste plano que é muito peculiar no panorama nacional e pode ser paradigma ou exemplo para o resto do país. Isso terá a ver com a raça, com a alma dos empresários e dos cidadãos, aqueles que atuam em Santarém, seguramente, porque têm vindo a ser proactivos e têm vindo a desenvolver a sua atividade, apesar de em contexto de crise, com sucesso e com resultados obtidos. Como sabe, eu sou uma candidata, sou cabeça de lista, no meu caso, no PSD, como sabe, as cabeças de lista foram escolhidas pelo presidente do partido. Integro uma lista com um conjunto de elementos que têm ligação ao Distrito e que residem no Distrito. Não é o meu caso, eu não resido no Distrito, nunca residí no Distrito, não lhe vou dizer que tenho familiares no Distrito, embora tenha muitos amigos no Distrito. Isso pode pesar na altura das pessoas escolherem ou não? Não, eu penso que não. Desde logo, algo que muitas vezes as pessoas interpretam mal. Os deputados são deputados nacionais, mas devem estar particularmente próximos daquilo que é o seu Distrito. E é por isso que eu há um mês tenho vindo a conhecer, a par e passo, aqueles que são os problemas específicos de Santarém. É meu entendimento que na próxima legislatura nós temos que garantir, atingir aquelas que são as prioridades nacionais, mas também elencar quais são as prioridades de cada Distrito. E essas prioridades do Distrito de Santarém têm vindo a ser identificadas. Bom, já estão identificadas, naturalmente, mas no meu caso têm vindo a desenvolver um trabalho no sentido de identificar e conhecer cada vez melhor quais são essas prioridades do Distrito. Mas eu quero sobre isto dizer-lhe duas coisas. Primeiro, se nós elencarmos 20 ou 30 prioridades, muito seguramente não vamos atingir todas. E, portanto, temos que elencar aquelas que eu gosto de chamar prioridades prioritárias, passa a redundância. E foi isso que fizemos no programa eleitoral Portugal Pode Mais. e designadamente elencamos o imperativo da valorização das pessoas, o imperativo de combater as disfunções da demografia no que diz respeito à natalidade e também às correções necessárias em razão do envelhecimento da população. Queremos o envelhecimento do ativo, este é um problema já muito específico também do Distrito de Santarém, porque a longevidade é superior em Santarém àquela que é noutros distritos do país e, por outro lado, o crescimento económico e a criação de emprego. E, portanto, nós podemos dizer que estas três prioridades nacionais são três prioridades nacionais que são simultaneamente prioridades do Distrito, mas depois há questões muito específicas do Distrito. Sendo o terceiro maior Distrito do país, no patamar geográfico, a diversidade é uma realidade neste Distrito e, portanto, temos territórios de baixa densidade e temos outros territórios que não são de baixa densidade, mas temos necessariamente que trabalhar todas as especificidades. Nós optámos também por elencar três prioridades prioritárias, sem prejuízo das tantas prioridades no que diz respeito ao Distrito de Santarém e colocámos em primeira linha das prioridades aquilo que tem vindo a ser os problemas sentidos em Santarém pela falta de médicos e também, ao nível dos cuidados primários, temos que olhar também para os cuidados continuados, mas queremos garantir que Santarém, o Distrito de Santarém, porque esse não é um problema sequer do Conselho de Santarém, também é do Distrito e varia, consoante a demografia, a realidade de cada parcela do Distrito, mas queremos garantir a breve trecho um médico de família para cada cidadão no Distrito de Santarém. Mas como é que isso pode acontecer? Já lhe respondi, está a ver, este desidrato é um desidrato que é também um desidrato nacional, mas com particular dificuldade no Distrito de Santarém, eu já lhe respondo à sua pergunta. Um dos problemas de atingir este objetivo é o problema da falta de condições, da falta de vontade, deslocalização à falta de médicos em Portugal, nós sabemos, não é? Há quem diga que há falta de médicos, estão aí todos colocados num determinado território do nosso país. Mas eu diria aí que há falta de médicos, sabe porquê? Porque não estão desempregados e, portanto, exercem essa sua liberdade de escolher ir para este ou para aquele território. Se não coubessem todos neste ou naquele região do país, depois tinham que ir para as hipóteses alternativas. E por isso eu digo-lhe, há falta de médicos porque os grandes centros urbanos esgotam, têm oferta suficiente para os médicos que existem. E, portanto, nós temos que formar necessariamente mais médicos, mas temos também que criar condições mais atrativas para que os médicos se deslocalizem para regiões como aqui o Distrito de Santarém. E não têm que ser necessariamente medidas de discriminação positiva. Podem sê-las, podem ser. Podem ser medidas de discriminação positiva. Eu aqui faço só uma interrupção para dizer, quando nós trabalhámos na última legislatura o nosso plano de coesão social, de coesão territorial, precisamente em razão de ter que corrigir as disfunções relacionais com os territórios de baixa densidade, adotámos, não fizemos apenas uma reflexão e um relatório sobre a matéria, adotámos já um conjunto de medidas de discriminação positiva, que também servem ao Distrito de Santarém, designadamente no que diz respeito ao Portugal 2020, no que diz respeito aos incentivos fiscais, no que diz respeito também a medidas de discriminação positiva na atribuição de vistos-gold, no que diz respeito ao programa Aproximar, no que diz respeito ao programa Portugal Porta a Porta, todas estas medidas são medidas que visam ou introduzir medidas de discriminação positiva para garantir a deslocalização daquilo tornar mais atrativa, neste caso, a algumas zonas do Distrito de Santarém, mas não é só por aí que se vai, não é só por aí que nós acreditamos que se vai. Eu dou-lhe um exemplo. Eu visitei já todos os hospitais aqui do Distrito e verifiquei, por exemplo, no que diz respeito ao Hospital Distrital do Médio Tejo, que a liderança, a equipa que está à frente do hospital tem uma estratégia e tem uma visão e quando aqueles que lideram estratégias e visões conseguem atingir os objetivos que servem às populações. Eu estou-lhe a fazer esta referência para dizer... Mas diga-me, é mais adequada esta estratégia? A mim parece-me que sim, sabe porquê? Mas estamos a falar na vertente financeira ou estamos a falar nos cuidados propriamente pedidos à população? Estamos a falar na estratégia que têm para resolver os problemas da população, por exemplo, no que diz respeito a conseguir deslocalizar médicos, tornar atrativo a médicos que estão neste momento nos tais centros urbanos que falou, em especialidades que são absolutamente necessárias aqui e que normalmente os médicos não consideram atrativos. Eu dou-lhe um exemplo. Por exemplo, em conversa com o presidente do hospital distrital do Médio Tejo, acabei por apurar que o hospital conseguiu que uma médica da Fundação Champalimau trocasse a Fundação Champalimau por um projeto a desenvolver aqui no hospital do Médio Tejo. Porquê? Porque lhe foram dadas condições para desenvolver aquilo que é um projeto que na área da especialidade, com direção clínica, obviamente, dessa médica, que na área da especialidade acredita. Isto foi um incentivo que demonstra que as pessoas estão disponíveis não apenas por razões de dinheiro, mas também por razões de realização pessoal e espírito de missão, de lhes serem dadas condições de criar, de executar os seus sonhos. Essa foi a expressão que eu ouvi da boca de uma das diretores clínicas. Isso foi a percorrer o distrito, e agora já que fala nesta questão particular do Médio Tejo, sabe que a esmagadora maioria dos autarcas, para não dizer todos, estão contra a forma, como foi feita a reestruturação, e como é óbvio, as populações estão prejudicadas, pelo menos citando esses mesmos autarcas, Tomar, Abrantes, Torres Novas, Ferreira dos Eseres. Nós temos vindo a fazer esse levantamento, não só com informação da posição dos autarcas, como junto da população. Temos informação sobre essa matéria. Há um conjunto de deputados que são do Distrito de Santarém e que são dos velhos conselhos, e que têm esse trabalho feito desde há muito, e que o trabalharam durante esta legislatura. Portanto, nós temos diagnosticadas essas reclamações das pessoas, e que são legítimas, e que em muitos casos decorrem da dificuldade de deslocalização de médicos. E por isso a falta de médicos é um dos principais problemas do Distrito. É evidente que nós não podemos voltar atrás, mas veja, no que diz respeito à saúde, aliás, como no que diz respeito à justiça, no que diz respeito à saúde, tem que haver uma massa crítica de utentes para que os serviços tenham a qualidade, a qualidade que é necessária para que sejam centros de produção de medicina, de fornecimento de medicina de qualidade. Esta é uma diretriz que é uma diretriz internacional e que qualquer pessoa percebe. Nós precisamos, obviamente, de cuidados de saúde próximos, mas também precisamos de cuidados de saúde de proximidade. Peço desculpa, também precisamos de cuidados de saúde de qualidade. E muitas vezes a proximidade não é sinónimo de qualidade, desde logo porque se não houver massa crítica para ter o equipamento e os recursos humanos e aquela dinâmica que permite uma interação multidisciplinar no que diz respeito à doutrina médica, digamos assim, pode prejudicar as condições de qualidade. E os cidadãos do distrito sabem bem que podem confiar, por exemplo, na maternidade de abrantes. Há quem diga que esteja a fechar porque não está a cumprir com o número de pactos. Sim, mas não há nenhuma intenção por parte do governo, aliás, precisamente porque esse zoom-zoom foi transmitido, eu falei com o Ministro da Saúde e que me confirmou que não há nenhuma intenção, nem nunca houve nenhuma intenção, bem pelo contrário, foi até assegurado ainda por este governo que a maternidade aqui se mantivesse, e a verdade é que a maternidade aqui se manteve, por outro lado, no médio Tejo, ainda recentemente, foi reaberto, foi inaugurado o serviço de nefrologia com excelentes condições, também o serviço de oftalmologia tem vindo a ser cada vez mais reequipado, devo dizer-lhe que este governo já autorizou o hospital distrital de contratações de médicos e os concursos ficam desertos precisamente pelo problema da deslocalização dos médicos. E por isso é que eu insisto nisto, a deslocalização dos médicos é um dos principais problemas identificados para que as pessoas saibam que naquele hospital têm aquele serviço naquela área de especialidade com qualidade, se faltam médicos, naturalmente médicos ou quaisquer outros profissionais de saúde, seja enfermeiro, seja o que for. Eu vou fazer-lhe uma questão muito concreta, até porque já chegou nesta anterior legislatura à Assembleia da República um abaixo assinado, subscrito, agora também não sei quantificar o número, mas algumas dezenas de milhares de pessoas, entre elas, claro está, os autarcas da nossa região, que pediam que a medicina interna, a urgência médico-cirúrgica, pediatria fossem recolocadas também no Hospital Tomar, também no Hospital Torres Novas, antes desta reformulação. Na próxima legislatura vê este cenário como uma possibilidade. Os deputados que foram eleitos pelo PSD no Distrito e pelo PSD e pelo CDS-PP, veem este regresso ao passado como uma possibilidade? Bom, os deputados da coligação não aceitam em nenhuma circunstância o regresso ao passado, mas apenas o caminho em frente, não quer dizer que o caminho em frente não implique reformulações e correções, seja em que setor for, e no setor da saúde o mesmo. E há uma série de outras questões que são levantadas, mas ao nível das urgências levantam-se uma série de questões e eu volto a chamar a atenção que há sempre duas perspectivas. Eu tenho a certeza que aquilo que os cidadãos querem é que os serviços que lhes são prestados sejam acessíveis, com razoabilidade e que sejam de qualidade. O que não acontece nesta altura? Bom, volto a chamar a atenção para o problema da falta de médicos agora, e é por isso mesmo que é preciso garantir. Veja, se não tiver um hospital equipado do ponto de vista tecnológico e com massa crítica suficiente para que o médico possa prestar e exercer a sua função, prestar os seus serviços e ao mesmo tempo crescer como médico, crescer como profissional, naturalmente que o médico não pode optar por esse e é absolutamente legítimo, porque senão para no tempo, paralisa. É preciso que haja um contexto em que os médicos tenham o equipamento mais, a tecnologia mais avançada por um lado, boas condições e também que tenham massa crítica e quando eu falo de massa crítica, como sabe, a qualificação que se faz é em razão do número de utentes que os investimentos fazem em função do número de utentes previsíveis e como sabrá, não me terá dito, mas tenho ouvido aí pelas ruas dizer, aqui a questão que se coloca foi um erro no passado quando se construíram três hospitais onde não havia demografia para esta distribuição, mas o erro está feito e agora tem que ser corrigido a partir daqui e tem que ser criadas sinergias entre estes três hospitais, mas de tal forma que como o distrito é um distrito muito extenso, de tal forma que as pessoas sintam confiança na qualidade dos serviços, se sintam suficientemente próximas na qualidade relativamente aos serviços que lhes são assegurados, mas para isso é preciso que cada centro hospitalar, cada hospital esteja afeto a uma densidade demográfica que permita criar condições que sejam atrativas para que os médicos se deslocalizem, os médicos e os estantes profissionais de saúde se deslocalizem e para que desenvolvam, como se vê já em alguns segmentos, na nefrologia, na oftalmologia, como há pouco vimos, na maternidade, para que prestem serviços de qualidade. Ainda ontem visitei agora a nova estrutura no que diz respeito aos diabetes, que é uma doença crónica, que tem hoje uma ala para crianças que tinham que se deslocar a dona Estefânia, e isso já foi garantido, mas foi garantido em razão de uma estratégia e de uma visão de quem conduz os destinos do centro hospitalar, mas também uma disponibilidade dos médicos que têm sonhos para os serviços que vão dirigir e que estão a montar, a criar e a desenvolver, tendo em conta as particularidades do Distrito de Santarém. E é isso em que nós acreditamos. Uma última questão relacionada com a saúde, vamos tentar aqui abordar o maior número de assuntos, mas ainda na saúde muito se tem falado também de uma possível criação do grupo hospitalar do Ribatejo, ou seja, a junção do Hospital de Santarém com as três unidades que compõem aqui o centro hospitalar do Médio Tejo. Este é um assunto ou é um não assunto? Veja, a complementaridade é absolutamente determinante. Agora, se se fará, do ponto de vista arquitetónico, jurídico, como é que se fará? Não lhe vou dar uma resposta, não é? Mas responde, dê-lhe aí que as sinergias têm que ser encontradas. Eu dou-lhe um exemplo. O Hospital de Santarém, neste momento, está esgotado na capacidade de utilização das salas de operações, o que significa que pode, em sinergia com o Médio Tejo, vir a utilizar salas de operações que estão absolutamente preparadas, designadamente em torres novas, e que não têm utilização. E, portanto, é esta sinergia. O que acontece é que cada um destes polos, mesmo que tenham autonomia e, portanto, gestões diferentes, não sejam capelinhas de cada um, que não sejam capelinhas das respectivas administrações, que não sejam capelinhas com medo de perder, depois massa crítica, que não sejam capelinhas de, há pouco falou-me de presidentes da Câmara, que não sejam capelinhas de orientações político-partidárias. Tudo isso tem que acabar neste país. E, portanto, neste país o que tem que acontecer, e as pessoas têm que exigir, não tanto numa lógica político-partidária, porque essa é absolutamente irrelevante, nunca numa loja de capelinhas de conselhos, de rivalidades de conselhos, ou o que quer que seja, o que nós temos que fazer é olhar para o equipamento que está disponível no distrito de Santarém, e até essas sinergias podem acontecer com distritos limítrofos. O que é preciso é servir as populações da melhor forma que é possível. Há três hospitais no distrito de Santarém, três hospitais públicos, mais dois privados. As sinergias têm que ser criadas, e entre os hospitais públicos, sem dúvida nenhuma, não podem existir equipamentos que não estão a ser utilizados num hospital, e depois serviços deficitários com filas de espera. Vê, nestes quatro hospitais de Santarém, de Marcos, de Novas e Abrantes, vê, então, razões para haver essa combinação de sinergias. O que não quer dizer que tudo resulte no tal grupo hospitalar do Rio de Janeiro. O que não quer dizer isso, o que é preciso, isto é, estes, os objetivos têm que ser atingidos numa lógica horizontal, independentemente, depois da questão do formato, o que tem que haver é um serviço às populações com digno, e uma exploração, uma rentabilização dos investimentos, das estruturas que estão disponíveis e criar as condições. Veja, se os hospitais se tornarem de referência, eles são muito apelativos para a classe médica. Não é assim para a classe médica, para os recursos humanos da área da medicina. Eu não vou agora falar de hospitais de outros distritos, mas todos nós conhecemos alguns dos hospitais noutros distritos que são centros de excelência e o distrito de Santarém pode também ter centros de excelência. E quando tiver, consegue capturar, se quiser, os médicos para esses projetos ambiciosos e, como lhe digo, parece-me que é motivo de orgulho para o distrito de Santarém, o facto de um dos hospitais do Médio Tejo ter conseguido ir buscar um profissional que estava na Fundação Champalimau, não é só em Lisboa, é na Fundação Champalimau, para vir aqui concretizar um projeto que é um projeto ambicioso, personalizado e de total interesse da população. E por isso, muitas das correções que se têm que fazer, é meu entendimento, que não devem passar por uma discussão sobre fusão e não fusão, mas sim, olha, uma alteração de mentalidades, de capelinhas, de muitas vezes as decisões são tomadas numa perspectiva paroquial, não pode ser. Estamos ao serviço da população, estamos todos ao serviço, os médicos estão ao serviço da população, a sociedade civil está ao serviço da população, ao serviço da comunidade, não é? E, portanto, é isso que nós temos que fazer, porque este país pode ser um país topo de gama, seja no paradigma europeu, seja no paradigma mundial. E nós já vimos isso, veja, em matéria de turismo, e olhe para o distrito de Santarém, é criminoso que o resto do mundo não conheça. Podemos passar da saúde para o turismo. Exatamente, é criminoso que o resto do mundo não conheça. Aliás, Portugal tem essa especificidade. Normalmente, quando um turista vem a Portugal, volta e traz outros. Porquê? Porque nós temos particularidades muito especiais, e no distrito de Santarém, seja no turismo de natureza... Também aqui no turismo, permitam-me, também aqui há capelinhas, porque, pronto, temos várias cidades, cada uma com os seus argumentos turísticos, temos Fátima, que é um turismo religioso que arrasta milhões, mas aquilo que eu lhe pergunto é o seguinte, também aqui não deveria haver mais sinergia entre os conselhos, para que cada um aproveitasse aquilo que de bom existe no vizinho. Eventualmente. Eu não lhe posso responder a essa pergunta, porque apesar de todo o trabalho de casa que já fiz, se na área da saúde, como eu lhe disse, que é uma das prioridades no plano distrital, já tirei algumas conclusões suficientemente sustentadas, mas no que diz respeito ao turismo, o que lhe posso dizer é que a diversidade de oferta é extraordinária, e se houver capelinhas, elas também têm que ser ultrapassadas, porque é bom para o distrito e para cada uma das valências do distrito. Falou-me agora de turismo, de Fátima, de turismo religioso, mas o santuário ou a aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos, que fará 100 anos nesta legislatura em 2017, tem que ser um evento projetado ao nível global. É de facto um fenómeno religioso e um momento que não é património exclusivo de Portugal, é património de todos os católicos e até de todos os cristãos, se quiser. E, portanto, ele tem que ser trabalhado nesse patamar e muito provavelmente vai sê-lo, mas nunca Fátima poderá fazer isso sozinha, porque vai precisar das infraestruturas que rodeiam Fátima, designadamente, de tomar e necessariamente que deve associar. 2017 não coincide com a festa dos tabulejos, coincidisse, talvez fosse um problema para a GNR e para os bombeiros, mas em razão da dimensão de ambos os eventos, obviamente com uma dimensão muito superior a de Fátima, mas necessariamente que essa projeção dos 100 anos do aparecimento de Nossa Senhora é uma questão específica de Fátima, mas é uma questão do distrito e que tem que aproveitar as sinergias do distrito e que tem que mostrar o Convento de Cristo e que tem que falar no Festival dos Bons Chons e que tem que mostrar o Rio Nabão, não é? E que tem que mostrar aquele, o castelo, a beleza extraordinária de tomar. Acredita, não se importa que eu lhe faça uma pergunta, acredita que alguém chega ali ao centro de tomar e que não fica encantado, que alguém, que algum turista acredita nisso? Não acredita, pois não. Então eu faço-lhe agora outra questão. E isso será o suficiente para criar empregos, para segurar os jovens? Aqui no Conselho de Tomar, por exemplo. Bom, como eu lhe disse, nós temos três prioridades nacionais. Essas três prioridades nacionais são também prioridades do distrito, porque a questão da valorização das pessoas, e aqui depois entramos nos politécnicos também, iremos lá com certeza mais à frente, mas são prioridades do distrito. A questão da demografia da natalidade e do envelhecimento ativo, e a questão do crescimento económico e da criação de emprego, estas são as três prioridades prioritárias nacionais, e são também prioridades do distrito. No que diz respeito ao distrito, nós já vimos que cresceu acima da média, que tem um desemprego abaixo da média, o que é muito bom. Vimos também que se verificaram alguns investimentos que são promotores precisamente dessa atratividade para manter os jovens aqui, designadamente este projeto da IBM com o Politécnico. Muitos outros no âmbito do distrito, não só em Tomar, como por exemplo a Samsung com o Centro de Emprego, e portanto aqui no distrito tem que se projetar as potencialidades dos protocolos ou das sinergias entre as empresas e os Politécnos. Isso é que eu tenho a certeza absoluta, não é? Eu estive hoje a almoçar com, e estive hoje em reunião com a Nersan, como sabe a Nersan representa 80% do PIB do distrito, o que significa, e 80% do PIB do distrito, que é um PIB que se caracteriza por elevados níveis daquilo que é a economia que foi transformada nos últimos anos, ou seja, de exportação, desde logo em razão do turismo, em razão da agricultura, mas também em razão dessa proatividade dos empresários. O distrito não cresceria mais do que a média se não se tivesse adaptado à economia global, ao mundo global e essas, e não fosse olhar para as janelas de oportunidade na Europa e no mundo. Mas, Monsenhor, o governo pode neste capítulo assumir um papel mais decisivo, com mais incentivos, nomeadamente aqui a estas regiões do interior? Claro que sim, mas não sei se entendi exatamente a sua pergunta, mas vou-lhe explicar porque é que não sei se entendi. É a tal discriminação positiva que falávamos ainda há pouco. Ah, sim, sim, nesse aspecto sim. Nesse aspecto sim, mas deixe-me dizer-lhe, eu estava a falar da Nersan, representa 80% do tecido empresarial, 80% do tecido empresarial do Distrito de Santarém, ora, é o casamento entre os politécnicos e Nersans e empresários e empresas e quaisquer outras, sejam nacionais ou estrangeiros, como foi a IBM, como foi a Samsung, que vão potenciar, criar condições de atratividade dos jovens aqui para o distrito. Veja, este protocolo feito com a IBM implica que depois aqueles que se formam no Politécnico ficam aqui a trabalhar. Portanto, isto é, obviamente, um passo à frente. E, havendo o Politécnico e a venda a IBM, aparecem outras empresas, aparecem outras oportunidades de negócio, aparecem outras condições de apoio, creches, escolas, por aí adiante. Portanto, o caminho faz-se caminhando, mas faz-se por esta via. E quando eu lhe disse, eu não tenho a certeza se percebeu que me perguntou e depois logo a seguir clarificou e eu percebi, deixe-me dizer-lhe que este governo acredita que Portugal é feito pelos portugueses e que a economia deve ser devolvida à economia real. O que este governo tem que fazer é retirar todos os obstáculos àqueles que sabem da poda no que diz respeito à criação de emprego, ou seja, os empresários, aqueles que sabem onde e como é que devem desenvolver a sua atividade. Não é o governo que vai dizer que investam aqui, seja em camas ou seja hotelaria ou naquilo ou naquilo outro, que o governo tem que respeitar aqueles que sabem da poda. E, portanto, são precisamente esses que encontram. E têm ouvidas essas pessoas? Essas pessoas têm sido ouvidas? Essas pessoas têm sido ouvidas. E vou colocar-lhe uma questão também muito concreta. A NERSA, ainda hoje a NERSA, mas essas pessoas têm sido ouvidas e serão ouvidas cada vez mais necessariamente. Mas é importante eu acentuar isto, porque isto, para nós, é uma linha de orientação muito importante. O Estado retirar-se da atividade económica e deixar espaço, não ocupar o espaço das pessoas, dos empresários, da iniciativa económica privada, seja ela nacional ou estrangeira, porque nós não temos capital suficiente e, portanto, temos que estar abertos ao financiamento e ao investimento estrangeiro e de qualidade. Os nossos empresários sabem bem, os empresários aqui do distrito sabem bem que têm que ter produtos de especialidade para poderem vendê-los, diferenciar e poder exportar e ter, pelo menos, uma cota de exportação que tenha uma dimensão suficiente para não tremer em qualquer momento de desequilíbrio nacional, não é? Como aconteceu recentemente. Portanto, têm que se preparar. E este governo entende que deve dar esse espaço. quem cria empregos não há o governo. Quem cria empregos são as empresas. O governo tem que criar condições para que haja crescimento económico e desenvolvimento dessa atividade de acordo com aquele que é o modelo de desenvolvimento que este governo acredita, que esta coligação acredita. Dentro dessa criação de condições, e permita-me agora então colocar outra questão mais concreta, o distrito, a nossa região, é servida por duas vias, por duas estradas. temos a A23, temos a A13, que são das mais caras do país, e muitos empresários já se queixaram sobre esta diferença. Cá está. No interior, vias de comunicação, quando as alternativas não são também, ou não estão nas melhores condições, haverá aqui alguma possibilidade, e aqui entra a tal discriminação positiva, de rever estes preços de que muitos queixam. Veja, quando nós dizemos agora Portugal pode mais, estamos a dizer precisamente que a par e passo vamos poder cada vez mais eliminar obstáculos à competitividade, que é uma das nossas preocupações, somos um país periférico, as nossas empresas têm que sair desta ponta da Europa, desta magnífica ponta à beira-mar plantada para o centro da Europa e para o outro lado da Europa, com, às vezes, condições de competitividade e mesmo o investimento estrangeiro, o investimento estrangeiro que tem mão de obra diferenciada e mais barata no leste da Europa e, portanto, nós temos que nos tornar atrativos e eliminar esses custos de contexto. Agora, sobre essa sua questão concreta, eu não lhe posso responder porque são questões que serão a par e passo avaliadas, mas é evidente que uma das preocupações é que os custos seja no que diz respeito aos transportes, seja no que diz respeito à energia e, cada vez mais, cada vez mais, permitir o autoconsumo. Nós, nesta fase, nós tínhamos um país, uma das mudanças, este governo e esta coligação, aquilo que tem vindo a fazer, para além de pôr do equilíbrio das contas públicas, que era condição sine qua non para tudo o mais, estas reformas estruturais que fez na área da justiça por ser um ativo económico absolutamente determinante, é um custo de contexto também, é um ativo de atratividade para novos investimentos e novos financiamentos, um conjunto de reformas que foram sendo feitas porque não nos limitamos a pôr em ordem as contas públicas, introduzimos um conjunto de reformas e na área da justiça e, por isso, os resultados estão manifestamente já à vista e esta reforma da justiça será... Porque as pessoas estão mais longe da justiça... Não, não estão. Não, não estão. Não quer dizer que não se tenha cometido este ou aquele erro, mas este ou aquele erro que se tenha cometido poderá ser corrigido. Sabe que a justiça de proximidade é absolutamente determinante e, sobretudo, em famílias menores. Sobretudo, em famílias menores. Mas a justiça de proximidade é absolutamente determinante, mas a justiça de especialidade também é determinante. E aquilo que acontecia com o mapa judiciário anterior e a reforma da justiça, o mapa judiciário é uma ínfima parte da reforma da justiça. O que se fez na reforma da justiça vai muitíssimo para além. Como lhe digo, é uma ínfima parte da reforma da justiça, mas está, com certeza, a reportar ao mapa judiciário o problema... A questão que se coloca é que a especialização também é fundamental. Sabe que havia tribunais em Portugal que tinham juízes itinerantes que iam lá uma vez por semana, se confia os seus destinos a um juiz itinerante que chega duas horas antes do julgamento para olhar para os processos e que não tem com quem dialogar onde não há efervescência da jurisprudência, sabe que as orientações internacionais apontam para que não haja tribunais com menos de sete ou oito juízes para que possa haver uma tal dinâmica que na medicina tem que haver também essa dinâmica, essa efervescência da jurisprudência, mas mais é que em alguns tribunais mesmo que os juízes estivessem alocado, muitas vezes era o mesmo juiz que julgava especialidades completamente distintas e portanto este mapa judiciário que foi reformado e que estava num paradigma com 200 anos, há 200 anos que não se tinha alterado só muito pontualmente, este mapa judiciário aquilo que pretendeu foi criar condições de especialidade também de proximidade mas por vezes uma proximidade mais distante. Sabe que são 0.02% das pessoas que na vida inteira frequentam um tribunal? A maior parte das pessoas nunca entrou num tribunal na vida. É um dado curioso, não é? Depois, agora, cada vez mais em tribunal e família se vai ao tribunal e por isso eu lhe dizia que o tribunal de família deve ser um tribunal de proximidade. Mas esta reforma pretendeu precisamente isso e também cada vez mais estabelecer uma justiça por objetivos com monitorização desses objetivos com sanções para aqueles que não os cumprem seja no plano da celeridade seja no plano da qualidade dos acordos e das sentenças que são produzidas e isto é um passo em frente. fomos referenciados. Mas em alguns casos foi o fecho de serviços públicos que depois também tem impacto na economia local. Já lhe respondo a essa questão deixe-me dizer-lhe porque isto disto muito me orgulho que houve revistas como o Economist que fizeram referências a este paradigma de reforma da justiça em Portugal como um paradigma já exemplar mas um fenómeno piloto que deve ser seguido por outros muitos dos nossos parceiros europeus se interessaram precisamente por esta reforma portanto a reforma tem qualidade vamos monitorizá-la e vamos ver fecho de tribunais onde havia tribunais a demografia não deixou de descer não só não houve natalidade como porque as pessoas se deslocalizaram não é a manutenção de um tribunal com custos para essas pessoas diga? com custos para essas pessoas para quem é obrigado a deslocalizar-se para quem é obrigado e para quem escolhe deslocalizar-se vai à procura de emprego ou vai para os centros urbanos as pessoas têm os seus sonhos de vida isso é uma característica nós temos é que inverter essa questão relativamente o fecho dos civis como disse sabe que o Morano de Entendimento previa aquilo que foi negociado pelo Partido Socialista e aqui já agora eu quero já que estou a falar com os cidadãos do Distrito de Santarém deixar bem claro isto o Partido Social Democrata teve uma reunião de uma hora com a Troika foi a participação do Partido Social Democrata no Morano de Entendimento e disse o que achava e depois a Troika aceitou ou não aceitou na negociação que fez com o Partido Socialista portanto esta falácia de que o Morano de Entendimento foi negociado ou que é obra do Partido Social Democrata é uma falácia que tem que ser removida porque as pessoas têm que viver com a verdade porque isso é que é digno o PSD teve uma reunião de uma hora com a Troika quando o Partido Socialista teve que a chamar e a chamou e negociou o Morano de Entendimento o Morano de Entendimento esse no âmbito do qual entre PS e o e a Troika foi ajustado fechar 49 tribunais e muitos outros serviços e privatizar a TAP aliás privatização da TAP que já vem desde Guterres há muitos anos atrás em 95 ou 96 ou 97 ou o que quer que seja e portanto tudo isso são falácias mas apesar de serem falácias é nosso entendimento efetivamente que a economia deve ser devolvida à economia olha eu lembro-me que há uns anos atrás rapidamente já estamos a concluir o nosso tempo há aqui há uns anos atrás o governo regional dos Açores socialista aqui vale a pena dizer que é socialista porque é uma matriz distinta da nossa construiu dois hotéis nos Açores que depois deu ao Inatel para gerir acha que a iniciativa económica na área da hotelaria ficou contente não ficou porque lhe foi roubado espaço para a sua própria iniciativa económica e portanto nós nisso não acreditamos mas voltando aqui à questão do distrito e à questão do fecho dos serviços paralelamente ao fecho dos serviços que decorreu das questões demográficas a tal massa crítica que é necessária para ter serviços de qualidade ou para justificar ter o investimento daquele serviço criaram-se outros programas como o Aproximar e como o Portugal Porta a Porta que tem já a implantação aqui no distrito de Santarém e com resultados positivos e que agradam às pessoas já estamos mesmo na reta final mas ainda lhe vou disponibilizar dois minutinhos bem contados para fazer então um apelo para tentar convencer principalmente aqueles que ainda estarão indecisos Muito bem nós o nosso ponto de partida é de que agora Portugal pode mais e agora Portugal pode mais precisamente porque nós libertamos Portugal de um conjunto introduzimos uma mudança um conjunto de reformas para além do saneamento económico e financeiro ou seja para além do equilíbrio das contas públicas reformas essas que neste momento têm um impacto muito positivo seja no crescimento económico seja na confiança mas sobretudo aquilo que nós queremos para o distrito de Santarém e para o país é que este país seja um país em mudança e em mudança para criar condições de salvaguarda da liberdade e da igualdade de oportunidades para as pessoas para todas as pessoas corrigir os desequilíbrios já viu que durante 40 anos de democracia nunca foram corrigidas as assimetrias seja no âmbito da coesão territorial e da coesão social também que é gravíssimo nós temos desequilíbrios graves que têm que ser corrigidas portanto aquilo que esta coligação representa é a vontade de mudança aquilo que esta coligação representa é uma efetiva vontade de libertar Portugal eu dir-lhe que aquilo que nos move é acarinhar as forças de libertação da sociedade civil do sistema financeiro e do sistema económico para que Portugal deixe de ter donos setoriais para que Portugal deixe de ter privilégios e prorrogativas não justificados para que Portugal seja de todos e seja feito por todos seja na promoção do desenvolvimento económico e social e a garantia da igualdade de oportunidades e a igualdade de oportunidades passa por serviços de saúde e naturalmente também no sistema de ensino de qualidade no distrito de Santarém tal como acontece noutros distritos e designadamente nos grandes centros urbanos Muito obrigada pela convite Muito obrigado pela disponibilidade e a continuação de uma boa campanha de uma boa preparação para as eleições Muito obrigada E assim finalizamos mais um especial legislativas aqui na ERTE voltaremos numa próxima oportunidade Fique bem Fique com a ERTE Fique com a ERTE